Fala galera coisada, trazendo informações importantes de um concurso aqui que já era pra ter saído e não saiu, enfim, vamos falar do ISS, Jaboatão dos Guararapes, uma das cidades mais importantes de Pernambuco, mais ricas, né, uma das mais ricas, e que tem uma carreira, um fisco forte, tá, uma boa oportunidade aí pra quem quer ser auditor fiscal, vamos falar sobre esse cargo e sobre esse concurso que pode ser que saia agora, beleza? Então vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, sou coach e criador do Método 4.2, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e vamos embora aqui pra trazer as informações importantes aí sobre esse concurso. Ah, só um lembrete, se você quiser ser meu aluno no programa de coaching do Método 4.2, quiser aprender a estudar com mais objetividade, o papo aqui é reto, sem ferula, sem frescura e sem perfumaria, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? E já dá o like aí mesmo sem ver o vídeo. Resolvi gravar essa monitoria, né, enfim, pra falar sobre o concurso de Jabuatão e SS de Jabuatão dos Guararapes, porque eu recebi uma informação importante, que não é só uma informação, né, eu tava conversando com uma pessoa de dentro, né, e a pessoa me falou, ó, professor, tá com a comissão, tá formada pro concurso, e aí eu falei, poxa, como é que tá formada a comissão pra concurso se ninguém tá sabendo? E aí ela foi lá e me mostrou. Eu vou trazer pra vocês aqui a portaria publicada agora, no mês de maio de 2022, e a gente tá com a portaria realmente formada, por algum motivo não há menção à unidade da prefeitura de Jabuatão, tá, mas a informação que eu tenho é que essa é a comissão para a organização do concurso do ISS de Jabuatão, tá? Pode ser que eventualmente venham outros cargos, como veio no último concurso de 2015, e a gente vai falar sobre esse último concurso aí, 2015, e agora vai, tá? Então, é assim, vamos, vamos ser, eu acho que a gente deveria usar um pouco mais da prudência, né, nesse caso, né, quando a matéria é estudo pra concurso, quanto mais cedo você começar a estudar, melhor, se você tiver parado. E se você tiver na rota, tá estudando pra outros concursos, como Cefaz de Minas, Receita Federal, Cefaz do Mato Grosso, ou a própria Cefaz de Pernambuco, abre teu olho e já fica de olho, porque daqui a pouco pode ser que saia esse concurso. Vou falar como conciliar também, tá, os concursos. Eu tenho 12 aprovações e tenho aprovações em várias áreas, controle interno, controle externo, área fiscal, municipal, estadual, e dá pra conciliar, tudo é uma questão de técnica, tá, mas tem que ter técnica pra não fazer bobagem, beleza? Mas vamos lá, então, comissão formada para o ISS de Jabuatão dos Guararapes, tá, e aqui tá a portaria, tá? A portaria número 13, tá, de 2022, e aqui fala da constituição da comissão, tá, pra esse concurso. Deixa eu até pegar aqui, ó, outro print, eu vou pegar o print da, eu vou pegar a portaria em si pra mostrar pra vocês, tá? Só um momentinho aqui, só um momento, é... Deixa eu colocar aqui, ó. Fazendo aqui, ó. É a portaria SAD, vou jogar pra vocês aqui, ó. E aí eu vou mostrar como é que a portaria está. Aqui eu tenho o diário oficial da prefeitura de Jabuatão dos Guararapes, e aqui eu tenho, ó, portaria 13. Aí, ó, institui comissão técnica responsável por promover e coordenar a realização de processos, de procedimento de concurso público para preenchimento de cargos e provimento efetivo da estrutura funcional da prefeitura de Jabuatão dos Guararapes. Então, a informação que eu tô dando pra vocês é a seguinte, dentro desse, dessa portaria aqui, pode ver que não tem menção a cargo nenhum, certo? A cargo nenhum específico. E a gente vai ter aqui, dentro dessa, dessa... Desse edital, o cargo de auditor do ISS de Jabuatão dos Guararapes, tá bom? Então, vamos estudar, já pra esse concurso, vou passar pra vocês aqui as informações mais importantes, pra que vocês já fiquem espertos, né? Porque a gente tem que trabalhar com base no histórico da... O ideal é isso, né? O histórico da banca, o histórico do cargo, e já ir se preparando aquelas matérias que são matérias importantíssimas aí pra nossa área. O último concurso, de fato, que ocorreu pra o ISS de Jabuatão foi em 2006, tá? E a gente teve naquela oportunidade ali 15 vagas pro cargo de auditor fiscal. Então, faz um tempinho já, né? 2006. Lembrando que o vencimento básico máximo é de 5.166, mas calma, deixa eu escrever aqui, ó, calma, que não é só isso, beleza? Ah, outra coisa importante, o regime é de 30 horas semanais. Então, ó, o concurso pro cargo de auditor, naquela época, naquele concurso, envolveu questões, né? 100 questões objetivas, sendo 45 de conhecimentos gerais e 55 de conhecimentos específicos. Aí a gente teve conhecimentos gerais aí, ó, português, raciocínio lógico, civil e penal, administrativo e financeiro. E específicos a gente teve condicional, tributário, legislação tributária municipal, geral e auditoria. Um edital bem completinho, né? Pra época, 2006, era um dos mais completos que a gente tinha aí. E o que aconteceu em 2015? Em 2015 saiu o edital. Se vocês procurarem aí na internet, concurso para a Prefeitura de Jabuatão dos Guararapes 2015, vocês vão ver que tem o edital retificado. E nesse edital retificado, tudo que é de auditor fiscal tá arriscado. Inclusive teve conteúdo programático publicado também. O concurso saiu e alguma coisa aconteceu pra que o, enfim, o cargo foi retirado daquele concurso naquela época. Mas a gente tem aí, ó, as disciplinas de português, língua portuguesa, informática, né? E teve conhecimentos gerais, que eram coisas relacionadas a atualidades, né? Aí teve contabilidade geral, contabilidade pública, certo? Deixa eu colocar a minha foto aqui. Contabilidade pública, auditoria contábil, direito público e privado, tá? Que é constitucional, administrativo, civil, empresarial, penal. E direito tributário, e direito tributário. Não existe superioridade em termos de entidade, de ente federativo, quando se fala em auditor fiscal. Ser auditor fiscal no município não é menor do que o Estado, e o Estado não é menor do que a Receita Federal. Não tem nada disso, tá? Cada um tem a sua competência. Todos estão no mesmo nível. Então, um auditor fiscal, estadual, federal ou municipal, valem a mesma coisa. Por que que uns ganham mais, outros ganham menos? É a política interna do órgão, do órgão do poder, do poder executivo. Então, às vezes, tem uma limitação de teto e tal. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o ISS de Recife paga mais que a CFA de Pernambuco. E a CFA de Pernambuco paga mais que a Receita. Então, se fosse olhar por remuneração, mas é todo mundo igual. Em São Paulo, o ISS de São Paulo paga mais que a CFA de São Paulo. Certo? Então, não são esses únicos casos. Tem outros casos de municípios, de fiscos estaduais, que pagam mais, que pagam menos do que o municipal. Então, a ideia é a seguinte. Você tem que ver qual é o tipo de atividade que você quer. E aí, sim. Porque você, dentro de um fisco municipal, você vai fiscalizar mais ICMS. Desculpa. Municipal, você vai fiscalizar ISS, IPTU e TBI. Então, para o cara que quer ser posto fiscal, quer trabalhar em fronteira e tal, já não dá. Que é um trabalho que não exige, não tem posto fiscal, não tem possibilidade de trabalhar em aduana, nem nada disso. Aí, para quem tem esse viés mais operacional, talvez seja mais feliz na CFAES. Ou na Receita Federal, para trabalhar no aeroporto, no porto. Enfim, tá? Eu mesmo, na CFAES, já trabalhei no porto de Swap. Passei um tempo lá fazendo fiscalização no porto de Swap, junto com a Receita Federal. Claro que eles fiscalizavam umas coisas e eu outra. Mas, assim, é normal. Mas o fisco municipal já não tem essa atribuição. Então, é só uma questão de atividade mesmo, que vai diferenciar de um órgão para outro. Mas, acreditem, tá? São órgãos todos bons. Quando você pega um fisco municipal com a remuneração dessa, com 30 horas semanais, sai o negócio, né? Enfim, e vejam que eu estou pegando dados do portal da transparência. Tem servidor ganhando 28 mil também, tá? Então, se liguem nisso. A ideia para chegar, até chegar na competitividade, passar num concurso como esse, a ideia é a gente fazer um estudo aos poucos, com calma e tal. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Vou explicar para vocês como é que eu fiz para chegar lá e por que é tão importante, sabendo de uma notícia como essa aqui, já se antecipar. A aprovação se faz no pré-edital. Prestem bem atenção, tá? No pré-edital. Mas, galera, quem tiver interesse, só avisando aqui, né? Em fazer o acompanhamento, coach para o ISS de Jabolatão dos Guararapes ou outro cargo que queira, entre em contato com a nossa equipe no nosso WhatsApp, né? E entre lá no nosso site, metodo4.2.com.br e conheça o nosso acompanhamento, né? Nosso acompanhamento é individualizado, as metas são feitas de acordo com o histórico do aluno, com a sua capacidade, enfim, em termos de cargo horário e etc. Então, eu entendo que cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu horário, cada um tem a sua vida. Eu tenho alunos que estudam bem com 3 horas, com 4 horas, com 2 horas, depende do... Depende da rotina dele. Tem aluno que é mãe, tem filho, é mãe, tem filho, né? Tem filho, trabalha fora, enfim. E aí fica com o tempo um pouco menor, um pouco reduzido. Mas trabalho, dá para trabalhar do mesmo jeito, tá? É só uma questão, repito, de adequação, por isso que eu gosto de fazer trabalho individualizado. Por que que o nosso trabalho é responsivo? Porque ele é interdependente, né? Na verdade, é dependente. As metas dependem umas das outras. Quando um aluno entra no coaching, a primeira coisa que ele faz é receber um questionário, é agendar da videoconferência e a partir daí começa o trabalho. Quando o aluno devolve a primeira meta, eu analiso os dados e mando a segunda meta. Quando ele devolve a segunda, eu analiso e mando a terceira. Então, há essa responsividade meta a meta. Por isso que eu falo que é responsivo o trabalho, tá? E é por isso que ele é individual. Você pode ser treinado por mim ou pode escolher outro coach, tá? A gente tem vários coaches no método 4.2. E o foco da gente é um só, fazer você acertar questões. A gente estuda para acertar questões. Então, é por isso que a gente tem esse apego à objetividade, porque tem muita coisa que a galera prega por aí que não tem a ver com acertar questões e acaba tirando mais tempo, tomando mais tempo do que o devido dos alunos, tá? E aí a gente vai trabalhar a autonomia e o autodidatismo, que é o importante, né? Eu falo sempre que o objetivo aqui, ó, é aprender a aprender. É isso que eu quero de vocês. Aprender a aprender. Beleza? Sobre o método 4.2, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o método 4.2, que é o método que é aplicado no coach e que você pode seguir a partir de hoje, baixar uma planilha gratuita. Inclusive, entre lá no nosso site, no link aqui na descrição do vídeo, e baixe a planilha gratuita para o cargo de ISS de Jaboatão dos Guararapes. E comece já, tá bom? No método, a gente vai sempre trabalhar com grupos. São dois grupos de disciplinas que se alternam. Então, a gente vai trabalhar seis dias na meta e vocês vão alternar dois grupos. Então, vai trabalhar A, B, A, B nos dias de teoria e vai revisar o grupo A e revisar o grupo B nos últimos dois dias da meta. A gente vai trabalhar sempre assim. Quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Por isso que é 4.2. Dentro dos grupos, a gente vai trabalhar com disciplinas que se intercalam em tempos de 60 a 120 minutos. Deixa eu beber uma água aqui. Então, se eu tiver uma carga horária de quatro horas e meia e se eu colocar 90 minutos para cada matéria, eu posso trabalhar ali quatro horas e meia, 90 minutos cada, três matérias num dia, três no outro. Vou estudar seis matérias ao mesmo tempo. Professor, meu edital tem dez. Como é que eu faço com as outras quatro? Elas vão ficar lá do lado de fora e vão entrar à medida que a gente for concluindo o nosso conteúdo, o nosso estudo, o conteúdo dessas matérias que estão na meta. E assim a gente vai até o final, tá bom? Alternando quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Deixa eu explicar para vocês aqui que fica bem mais claro com essa explicação. Vejam só. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui, vou colocar meu rosto, né? Para vocês me verem aí. Como é que a gente vai trabalhar, vejam? Imagina que você vai estudar aqui, ó. Seis dias, certo? Como é que a gente vai fazer, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui a gente vai alternar os grupos que eu falei para você. Grupo A, grupo B, grupo A. Aí, revisa A, revisa B. Então, eu tenho aqui, meio que, uma alternância, né? E aqui eu vou sempre fazer, ó. Nos quatro primeiros dias, o estudo da teoria e nos dois últimos, a revisão. Estudo da teoria é leitura ou videoaula mais questões de fixação nos quatro primeiros dias. E aqui, nos últimos dois dias, a gente vai fazer sempre questões de teste mais revisão. Então, a gente tem questões nos quatro primeiros dias para fixar. Aqui pode ser questões do próprio PDF. E aqui, questões para testar. Tem que ser do site. Pronto. Vejam que a gente só revisa o que a gente erra. Então, se eu estudei segunda e quarta crase e concordância nominal, na sexta-feira, quando eu for revisar a língua portuguesa, eu vou fazer questões de crase e concordância nominal. Se eu acerto tudo de crase, eu não preciso revisar. No método 4.2, a gente vai gastar energia com a revisão daquilo que a gente erra. Então, a gente consegue ser mais eficiente e objetivo. As questões estão orientando o estudo aqui em todo momento, em todo lugar. E aí, a gente vai usar as questões como o nosso norte, tá? É aquilo que a gente vai fazer lá na prova. Como diria Aristóteles, é fazendo o que você aprende a fazer, aquilo que você deve aprender a fazer. Nada mais natural que isso, beleza? Então, o método 4.2 está aí para ajudá-los. Essa aqui é a planilha para o ISS Jaboatão dos Guararapes. Vejam que aqui a gente tem a alternância de grupos, certo? E as revisões, certo? Aqui a gente consegue ter uma apresentação onde vocês vão ver aí, ó, as disciplinas, as questões de fixação, os tempos por disciplina. Tem questões de fixação aqui, aqui são questões de teste. A indicação para revisar só aquilo que errar. E a partir do fornecimento dessas informações, no coaching, eu consigo avaliar se o meu aluno está indo rápido, se ele está acertando bem, se ele está batendo edital. Não adianta só acertar bem, tem que estar rápido, tem que avançar também. Mas não adianta você avançar muito, acertar bem, se você ainda é um concurseiro da quinta aula. Quem é um concurseiro da quinta aula não avança nunca, né? Parece que está preso aí numa... Enfim, acaba se perdendo. Então, isso a gente vai trabalhar para que você consiga avançar. Não sendo um aluno da quinta aula, você consegue bater os editais, consegue fechar as disciplinas. Beleza? E assim a gente vai trabalhando para andar sempre com qualidade e velocidade, que é o que tem que ter. E na hora da prova, eu falo muito essa questão de velocidade de leitura, tem gente que se assusta, mas na hora da prova é muito importante. Tem gente que não passa em concurso porque não consegue fazer... Tem gente que não passa em concurso porque não consegue ler rápido a prova, não consegue terminar no tempo. Isso é muito importante. Beleza? Existe... Tem um artigo publicado no blog, no nosso blog, falando sobre o planejamento básico da área fiscal. É muito importante que vocês estudem esse artigo, leiam esse artigo, porque a partir dele vocês podem se orientar e saber quais são as disciplinas mais importantes na área fiscal para você estudar. Tá bom? Além das básicas, básicas das básicas, português, constitucional, administrativo, contabilidade, tributária e auditoria, quais outras que eu tenho que estudar. Beleza? E é isso, pessoal. Faça um trabalho de base, usem mais PDF do que videoaula e comecem agora se vocês querem realmente uma vaga aí no ISS já botando os Guararapes. Beleza? Qualquer coisa, fala comigo lá no meu Instagram, é só me seguir aqui, ó. Arroba prof.rafaelbarbosa. Aproveita e segue a professora Fernanda Barbosa também. E eu vou finalizar com a frase que eu gosto muito de falar, né, do Confúcio. O Confúcio dizia, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Esse é o mantra que eu falo todo vídeo meu pra você colocar na sua cabeça que o que importa é fazer o pouco que você puder todo dia, que é isso que vai fazer a diferença pra sua aprovação. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! e até o próximo vídeo.